A ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Idelis Salvat, fez hoje balanço de um ano à frente do cargo e destacou matérias de interesse do Executivo que foram aprovadas no Congresso Nacional. Para a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Idelis Salvat, os últimos 12 meses foram marcados pela aprovação de importantes propostas do governo federal no Congresso Nacional, como a criação da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, Funpresp, e a Lei Geral da Copa. Nós temos também do ano passado vários projetos aprovados que foram, eu diria, até mais difíceis, como foi o caso da DRU, como foi a questão da Emenda 29, mas também, com todas as dificuldades, conseguimos aprovar. Comemoramos muito, porque era um debate delicado de ser feito e os resultados estão aí, da Comissão da Verdade e da Lei de Acesso à Informação. A ministra também falou sobre a proposta de alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as metas para o gasto público. Com a mudança, Legislativo, Judiciário e Ministério Público teriam autonomia para reajustar salários. De acordo com o Ideli Salvat, um impacto grande demais para a economia do país, que busca enfrentar a crise financeira internacional.